A cesta básica de Aracaju está quase 3% mais cara e os consumidores estão usando a criatividade para manter as compras em dia. A cesta básica aumentou e a rotina dos consumidores mudou. Encher o carrinho no supermercado virou artigo de luxo para muitas pessoas. Dona Goretti tem na ponta da língua os produtos que tiveram os maiores acréscimos. Carne, arroz, feijão, o óleo, está tudo muito caro. Se você perguntar qual que não aumentou, eu não vou saber responder. E ela está certa. Nesta lista, também entra o tomate, a farinha e o óleo, com reajustes entre 10,37% e 11,25%. Em valores, por exemplo, o quilo da farinha não sai por menos de R$ 5,40. Já o óleo, o litro está custando R$ 4,05. Andando mais um pouco pelos corredores, também encontramos a carne, a banana, o açúcar e o café mais caros. Dessa forma, dona Givalda prefere comprar em dias de promoção. E quando encontra algum produto que vale a pena, pega em quantidade. Se eu tiver condições melhores, eu pego dois, três logo. Vai economizar, porque quem tem família é grande. O café da manhã também ficou mais caro. Entre os produtos que tiveram reajuste no preço, o pão foi o que teve o menor acréscimo, 0,79%. Mas essa conta pode ser equilibrada quando no café a gente coloca um pouquinho de leite. É porque este está entre os produtos que tiveram queda. A lata, por exemplo, custa em média R$ 10,00. O saquinho de 200 gramas, R$ 3,88. Já o litro do leite, o mais barato encontrado por nossa equipe, foi R$ 2,89. O grande vilão dos altos preços em 2016 também ficou mais barato. O quilo do feijão sai em média R$ 2,99. O arroz e a manteiga também tiveram queda. Mesmo assim, Renato não dorme no ponto. E pesquisa antes de colocar qualquer produto no carrinho. Em certos locais você vai encontrar uma diferença. Mesmo que seja a mínima, vale a pena buscar, fazer uma pesquisa de mercado para poder adquirir, comprar, que com certeza você vai levar lucro.